Fala povo bom, hoje conheceremos os vencedores do Globo de Ouro 2019 que aconteceu nesse domingo em Beverly Hills e o negócio foi polêmico, temos algumas críticas, fique com a gente para assistir quem foram os vencedores desse Globo de Ouro 2019. Nesse vídeo não vamos falar dos vencedores de série de TV, porque essas séries são passadas lá fora e não é passada aqui na nossa TV aberta, mas eu deixo aí um pequeno spoiler que Michael Douglas foi o vencedor de melhor ator em série. Primeiramente vamos falar de melhor atriz em comédia musical, quem levou para casa a estatueta foi Olivia Colman, eu já esperava que ela ganharia, porque a atuação dela é maravilhosa, então foi merecido o prêmio de Olivia Colman, melhor atriz em comédia musical. A melhor atriz coadjuvante ficou com Regina King, se a rua veio ou falasse, Regina King está muito bem e foi outra premiação merecida até então, sem novidades. A melhor animação ficamos com o Homem-Aranha no Arranhaverso, conseguiu vencer os incríveis dois, era uma disputa bem difícil ali, mas o Homem-Aranha também estava entre os principais filmes, então também nenhuma novidade quanto a isso. Melhor trilha sonora ficou para o primeiro homem de Justin Hervins, a trilha sonora magnífica, também merecido, mas essa premiação. Melhor comédia musical, temos o grande Christian Bale, eu esperava realmente que ele fosse o vencedor, ele está impressionante em Vice, está irreconhecível, então fica aí uma dica para assistir em Vice, Christian Bale realmente irreconhecível. Melhor atriz em drama ficou com Glenn Close e também eu premiaria ela como o melhor discurso do Globo de Ouro, ela fez um discurso emocionante, muitas mulheres, muitas atrizes na plateia chorou com o discurso dela, então quem não assistiu o Globo de Ouro, veja esse discurso de Glenn Close e veja também o filme no qual ela é premiada, atuando de forma magnífica. O filme Green Book levou três prêmios para casa, levou o prêmio de melhor roteiro, levou o prêmio de melhor filme e comédia musical e também premiou o grande ator Mahershala Lee como melhor ator coadjuvante. Mahershala Lee em 2017 tinha ganhado como Moonlight o Oscar de melhor ator coadjuvante, então o cara está vindo bem nas premiações, merecido esse prêmio para o grande Mahershala Lee. E melhor canção era o esperado, Shallow de Nasce Uma Estrela foi a premiada aí, canção composta por Bradley Cooper e Lady Gaga, o único prêmio do filme Nasce Uma Estrela, mas o filme merecia mais prêmios, vamos falar mais para frente sobre isso. Vamos falar do melhor ator em drama e o vencedor foi Rami Malek, não que ele tenha ido muito mal em Bohemian Episódio, mas como ele não cantou ao vivo e por exemplo Bradley Cooper fez isso em Nasce Uma Estrela, tanto cantou quanto tocou, nesse caso eu acredito que o Bradley Cooper merecia mais ter levado esse prêmio para casa. Rami Malek fez uma boa atuação, algumas pessoas defenderam ainda do Rami Malek, até por ser fã de Queen e por ser fã da atuação que ele teve em Bohemian Episódio, mas eu acho que o merecido mesmo seria o Bradley Cooper por todo o esforço que um ator tem de aprender a tocar, de aprender a cantar e fazer todo esse laboratório que é preciso para o cara ganhar as grandes premiações. E acredito que no Oscar será diferente, acredito que no Oscar Bradley Cooper vai levar para casa e não o Rami Malek, mas veremos aí em fevereiro a premiação do Oscar que também vai estar no nosso canal. Outro grande premiado da noite foi o diretor Alfonso Cuaron. Alfonso ele ganhou com Roma dois prêmios, ele ganhou o prêmio de melhor diretor e melhor filme estrangeiro, o que é uma pena pois se fosse disputado com todos os outros filmes, acredito que Roma levaria para casa o prêmio de melhor filme drama, mas ele levou o melhor filme estrangeiro e também levou o melhor roteiro, mostrando que os diretores mexicanos continuam em alta, recentemente Guilherme Doutoro ganhou, Alejandro Gonzales e Narito também, os diretores mexicanos estão montando muito bem, com o grande diretor Alfonso Cuaron em Roma, muito merecido, um filme que é uma obra de arte em cinema, uma aula de cinema. E para encerrar o nosso vídeo, a maior polêmica está da Alhaço na internet sobre o resultado dessa premiação, a polêmica da noite ficou para o melhor filme em drama. Bohemian Rhapsody venceu, mas não merecia esse prêmio. Tinha grandes filmes, como Infiltrado na Clã, Nasce uma Estrela, que é um filme bem melhor na minha opinião. O filme tem vários erros de cronologia, como a data que foi realizado Rock in Rio, a data do relacionamento de Fred Mercury com Jim Hutton. Então esse filme tem alguns erros ali que não me deixa ele ao ponto de competir. Eu acredito que por mim ele não seria nem indicado aos melhores filmes aí do Globo de Ouro. Um filme, por exemplo, como A Casa que Jack Construiu, que é um dos filmes que temos o card aqui, fizemos uma análise sobre ele, acho que seria indicado no lugar de Bohemian Rhapsody. Mas além de ser indicado, ainda venceu o prêmio que eu daria para Nasce uma Estrela. Então a minha crítica aqui fica como o Bohemian Rhapsody ter vencido esse prêmio, não deveria ter vencido, e se Roma competisse com os demais, teria ganhado, acho que, de todos os outros. E nesse Globo também, temos que lembrar as homenagens que foram feitas para Carol Burnett e para Jeff Bridges, que ganharam o Globo Honorário pelo conjunto da obra. Dois grandes atores aí, uma grande atriz e um grande ator de peso. E as homenagens foram as partes lindas do Globo. E esse foi o resumo da premiação do Globo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho